Informação que agora a Draco da Polícia Civil da Paraíba está saindo agora para auxiliar nas buscas dos fugitivos do Rio Grande do Norte. Betinho Nascimento, a Draco, vai Betinho! Ô Bruno Pereira, muito bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba, muita chuva aqui em boa pessoa, agora deu uma trégua, o dia está nublado. Vamos falar sobre essa operação mais uma vez, ressaltando e trazendo essa informação sobre os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró e o Rio Grande do Norte. Isso porque já saíram algumas viaturas descaracterizadas e também caracterizadas da Polícia Civil. E agora a Draco prepara aqui todos os seus investigadores, todo o seu aparato, inclusive também de armas, coletes, todos os investigadores aqui prontos para saírem para esta operação. Eles vão fazer uma operação, intensificar as buscas aqui também, porque a situação aconteceu no Rio Grande do Norte, a fuga desses dois, do Rogério da Silva Mendonça aí, que é um deles. E o outro é o Davidson, né? Que acabou fugindo da Penitenciária Federal no Rio Grande do Norte. E aqui agora há pouco saíram algumas viaturas, outra está saindo aqui agora da Polícia Civil na Central de Polícia. E vai sair essa descaracterizada aqui agora que está em frente à Central de Polícia. Isso porque, como a gente faz divisa com o Rio Grande do Norte, a Polícia Civil aqui também foi convocada para esta operação. A gente não tem muitos detalhes porque se trata de uma operação sigilosa e uma estratégia para prender esses indivíduos que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte. E todo o trabalho será realizado aí em cidades que fazem divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Lá dentro ali, ó, tem outra equipe. As equipes estão saindo de pouquinho em pouquinho, saindo agora em média três viaturas. Saiu essa outra agora descaracterizada. E os investigadores, delegados, toda a equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado agora estão lá atrás ali, ó. Lá atrás ali, ó. A senhora está trabalhando, fazendo a limpeza. Depois dela, eles estão ali reunidos para levantar o máximo de informação possível sobre os fugitivos, sobre qual roteiro eles utilizariam se viessem para o lado da Paraíba. E agora, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado se prepara na manhã desta quinta-feira chuvosa aqui em João Pessoa para sair daqui com o entendimento de auxiliar nas buscas por esses dois indivíduos. Vale ressaltar que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e também Polícia Penal estão atuando no Rio Grande do Norte para conseguir prender esses caras. E aí, estados que fazem fronteira estão em alerta total, é alerta geral para a Polícia, para a Segurança Pública em estados, inclusive do Nordeste, não só Paraíba, mas Pernambuco. E aí entram outros estados como Ceará também, que acontece essa intensificação por parte da Polícia e agora esta operação. Vem cá, Irivelto. Acho que dá para mostrar aqui os agentes, né? Os investigadores reunidos neste momento, antes de saírem também para esta operação, que é uma operação muito sigilosa, que é uma operação que eles estão com toda a estratégia montada para auxiliar na prisão desses indivíduos que estão aí à solta, né? Foram 12 que fugiram da Penitenciária Federal e Mossoró, inclusive a repercussão justamente porque foi a primeira fuga na história dessa penitenciária e aí esses caras estão à solta. Agora, inclusive, são do Acre, né? São oriundos do Acre e estavam presos no Presidente Federal aí em Mossoró. Agora é só aguardar o procedimento, tanto da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, toda a Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte que está nesta operação e também procedimentos realizados aqui pela Polícia Civil através da Delegatia de Repressão ao Crime Organizado. É uma operação que está começando agora, que não tem hora nem dia para acabar. Isso reforça, inclusive, toda a divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Vale ressaltar que outras viaturas também da Polícia Militar estarão em conjunto nesta operação. Até o momento, Bruno, a gente não tem, de fato, informação concreta de como vai funcionar esta operação. Na prática, a gente sabe que eles estão saindo para reforçar o policiamento e munidos de informações podem trazer resultado ainda hoje em relação a esses dois fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró, Rio Grande do Norte. Uma grande operação que, com certeza, em conjunção com as polícias do Rio Grande do Norte, a gente trará um resultado aí que, possivelmente, será a prisão desses dois indivíduos. Eu volto contigo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Obrigado, Betinho, pela tua participação. Esses dois casos que aconteceram, esses dois criminosos, né? O Davidson, cada um condenado, um a 70 anos de cadeia, o outro a 50 anos. Cada um recebeu mais de 30 processos por roubo, por homicídio, por assalto. Então, uma lista criminosa. E por que nós estamos tratando sobre isso? Sou a Bruno, mas sou em Mossoró, porque ali faz divisa com a Paraíba. O Rio Grande do Norte faz divisa com a Paraíba, com o Ceará, com o Pernambuco. E por isso, atenção. É bom vocês prestarem atenção nesses homens. Essas imagens estão bem atualizadas. São imagens recentes deles. E eles estão, assim, com o cabelo baixo, que é o regime de lá, de dentro da peritenciária, é você ter o cabelo baixinho, não pode ter o cabelo grande lá dentro. Tem todo um regime. É algo inédito. Nós estamos falando de algo inédito na história do Brasil. Desde 2006, quando os presídios federais foram criados, só existem cinco no Brasil. O único do Nordeste é em Mossoró. Presídio federal lá em Mossoró. E aí nunca tinha acontecido nada desse tipo. Nunca tinha. Zero fuga. Zero rebelião, zero fuga, porque era um negócio extremamente organizado. E aí, exatamente nesse período aí de carnaval, inclusive o Ministério da Justiça tem passado poucas informações para a imprensa sobre esse tema, porque é um escândalo. É um escândalo. E eu não tenho dúvidas, não há nenhuma dúvida, que aí há participação de mais pessoas. E existe a participação de mais pessoas que ajudaram, que colaboraram, que colaboraram e que facilitaram essa fuga aqui. Ou você pensa que não? Lá o esquema é um esquema de segurança gigantesco, meu amigo. Aí vocês acham que esses caras iam sair de lá sem ter ajuda, sem ter auxílio de alguém? São 6h37 agora. O meu amigo Adilson chegou. Bom dia, Adilson!